Deus, ele não tem plano B, Deus tem um plano A e ele vai ser executado. Agora, o que nós não podemos fazer nessa caminhada de fé, nessa entrega pra Jesus, em expressar a nossa fé, é querer muitas vezes ficar pensando como é que Deus vai fazer. Há quantos anos eu já tenho? Não vai dar tempo. Ninguém vai me querer mais. Olha, o governo mudou a lei. Não vai ter jeito. O médico falou que não tem como. Fulano falou que não tem jeito. Acabei de formar, falaram que minha profissão vai ser extinta em cinco anos. Como que eu vou fazer? Eu queria deixar de contar uma coisa. Existe um Deus que disse assim, na palavra dele, que ainda que uma mãe esquecesse de um filho, e não é qualquer mãe, é uma mãe que amamenta. Então é impossível de uma mãe que amamenta esquecer de um filho. Mas o Senhor diz assim que ainda que isso acontecesse, ele não esqueceria de você. Então, ainda que as leis tenham mudado, ainda que você recebeu uma palavra de desânimo, ainda que aquele que tinha que te proteger, te agrediu, ainda que aquele que tinha que te amar, te traiu, ainda que todas essas coisas tenham acontecido, Deus, ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu das suas orações e nem de tudo aquilo que você já fez. Embora as pessoas não tenham reconhecido o seu valor, embora as pessoas não tenham pago o preço que você merecia, o Senhor, ele colheu todas essas coisas, tudo subiu para o Senhor, o Senhor tem todas as informações da sua vida. Você não precisa lembrar Deus de nada, ele sabe de tudo.